Tratamento caseiro para pterígio. Pessoal, meu nome é Ricardo Esper, eu sou médico, oftalmologista, criador aqui do canal. E meu objetivo é levar o máximo possível de saúde ocular para todas as pessoas. Inclusive para aquelas que não têm acesso a uma informação de qualidade, a uma medicina baseada em evidência, e acabam fazendo alguns tipos de tratamento que não funcionam. Que é o que eu tenho visto na internet. Eu tenho visto muitas pessoas que não têm conhecimento sobre o tema, pessoas que não são médicas, não são oftalmologistas, prescrevendo colírio, prescrevendo tratamento caseiro. Então assim, aqui a gente vai explicar no vídeo o que realmente funciona e o que realmente não funciona para essa doença que muita gente conhece como a carninha nos olhos. Então se você tem essa carninha nos olhos, se você conhece alguém que tem, se você conhece alguém que tem, que está usando algum colírio, que está tomando algum suco, que está pingando alguma coisa no olho, na expectativa de melhorar, deixe aqui nos comentários aqui embaixo. Se inscreve no canal para você receber mais vídeos sobre saúde ocular e para o YouTube entender que esse vídeo é fundamental e divulgar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Ok? Vamos lá? Primeiro de tudo, o que é o pterígio? O pterígio é um tecido fibrovascular que cresce em direção à córnea, que cresce em direção ao eixo visual. Muita gente acaba conhecendo o pterígio como carninha dos olhos. Na verdade, é uma carninha mesmo. A diferença do pterígio para a catarata é que a catarata é lá dentro do olho e o pterígio é fora do olho. Mas as duas doenças, as duas patologias, se não tratadas, podem evoluir e podem trazer para o paciente uma baixa divisão tão grave que esse paciente pode ser considerado cego, tá pessoal? Então, se você tem carninha ou conhece alguém que tem, é melhor você ficar nesse vídeo, é melhor você ver esse vídeo para que você não tenha esse desfecho tão triste que muitas pessoas que não têm informação, que não recebem esse tipo de informação em casa, acabam tendo, beleza? Quem tem essa carninha nos olhos geralmente são pessoas mais velhas, são pessoas que moram na beira da praia, são pessoas que pegam muita radiação, ultravioleta, vento, são pessoas que não protegem os olhos com óculos escuros, boné, chapéu. Então, assim, figura clássica que vem na minha cabeça quando eu penso em um paciente com pterígio é um vendedor de picolé, um vendedor de milho, ou então um nadador, um jogador de futebol. Ah, poxa, a minha tia, ela tem pterígio e ela mora no sul, no Rio Grande do Sul, ela é fazendeira. Tudo bem, pessoal, é só um exemplo. O pterígio é uma doença que pode acometer indivíduos jovens, e quando ele acomete esses indivíduos mais jovens, costuma ser um pterígio mais agressivo, que ele acaba recidivando, ele acaba voltando após o tratamento, que eu vou falar para vocês qual é o tratamento. E os sintomas dessa doença, eles incluem diversos sintomas, desde uma sensação de olho seco, uma sensação de corpo estranho no olho, porque quando a gente pisca, tem aquela carnezinha no olho, que não deixa o filme lacrimal lavar bem o olho, não deixa a lágrima funcionar bem. Então, a pessoa realmente se incomoda muito, pode ter sensação de corpo estranho, pode ter vermelhidão nos olhos, a pessoa também pode passar por situações um pouco de constrangimento. Eu já peguei paciente, que o patrão achou que o paciente estava dormindo, porque os olhos estavam toda hora vermelhos, o patrão perguntou se ele tinha acabado de acordar, já atendi pacientes, que foram perguntados até por policial, se eles usavam droga, como maconha, por exemplo, porque os olhos estavam muito vermelhos. Mas não só esses sintomas, que são um pouco mais tranquilos, como até sintomas mais graves, como baixa acuidade visual, que eu já falei para vocês, que é a cegueira, o pterígio, que pode crescer em direção ao centro da visão, que é a menina dos olhos, vulgarmente conhecida como a menina dos olhos, e tapar a visão. E quando ele não tapa, o pterígio pode acabar puxando a córnea, gerando uma tração ali e criando graus que a pessoa não tinha. Às vezes a pessoa nunca usou óculos, às vezes a pessoa sempre enxergou bem, o pterígio começa a crescer ali, e aí essa pessoa começa a ter sintoma de não enxergar direito, vai ao oftalmologista, acaba diagnosticando essa pessoa com hipermetropia, com astigmatismo, por quê? Porque o pterígio acaba aplanando a córnea, acaba tracionando a córnea e criando ali um grau que essa pessoa nunca teve, e essa pessoa acaba tendo que se submeter ao uso de um óculos, por exemplo, para melhorar a visão. Além disso, aqueles pacientes que são usuários de lente de contato, aproveitando que a gente falou do óculos, eles também se prejudicam muito com o pterígio, porque quando eles colocam a lente, a lente geralmente fica ali arranhando naquela carninha, que fica em cima da córnea, ele pisca, a lente arranha ou a lente não fica no lugar. Então, são pacientes que sofrem muito com essa doença. Se você está gostando do vídeo, se está sendo bom para você, se você está aprendendo alguma coisa, eu peço para você curtir o vídeo, para você se inscrever no canal, porque dessa forma o YouTube entende que o conteúdo de saúde ocular é relevante, e aí o YouTube distribui esse conteúdo de saúde ocular para o máximo de pessoas possíveis, atingindo principalmente aquelas pessoas que não têm informação de qualidade, que vão acabar tendo informação de qualidade, e a gente, porventura, pode acabar salvando a vida dessa pessoa, a gente pode acabar livrando essa pessoa de uma possível cegueira, ou de um possível astigmatismo muito alto, hipermetropia. Então, vamos me ajudar, vamos fazer isso para que o canal evolua, e para que a gente consiga levar o máximo possível de saúde ocular para outras pessoas. Agora que a gente já sabe o que é pterígio, quais são os sinais e sintomas dessa doença, e o que causa essa carninha nos olhos, a gente vai falar sobre o tratamento dessa doença que acomete tantas e tantas pessoas ao longo do mundo, principalmente no nosso país, que é um país trocal, um país de muita praia, muito sol, muita radiação ultravioleta. Mas antes de falar qual é o melhor tratamento, se o melhor tratamento é caseiro, se o melhor tratamento é no consultório, é cirúrgico, eu vou falar para vocês quando que eu decido tratar esse tipo de doença, porque não são todos os pacientes que eu trato de pterígio. Quando que eu resolvo tratar essa doença? Eu resolvo tratar essa doença, como eu já falei, quando ela já está acometendo a qualidade de vida do paciente, quando ela está trazendo irritação, desconforto, olho seco, fazendo o paciente gastar muito dinheiro com lubrificante, ou então quando o paciente começa a passar por situações constrangedoras, deixa de ir numa festa porque o olho está muito vermelho, ou então é parado por policial, isso já aconteceu, pessoal, isso não é mentira. Achando que o paciente, por estar com o olho tão vermelho, é usuário de droga como maconha, ou então o chefe acha que o trabalhador estava dormindo porque o olho está muito vermelho e acabou de acordar, nesses casos eu opto por tratar o pterígio, ou então em alguns casos que o pterígio acaba trazendo baixa acuidade visual, cegueira, criando graus que a pessoa não tinha como astigmatismo, hipermetropia, nesses casos eu recomendo tratar, mas é claro, tem aqueles casos dos pacientes que são mais jovens, que não tem irritação, não tem desconforto, não tem olho seco, paciente enxerga 100%, não precisa de óculos, nesses casos eu não opto por tratar essa carninha nos olhos, eu opto por apenas acompanhar. E agora, qual é o melhor tratamento então? Eu tenho visto muita gente falar que o melhor tratamento é tratamento caseiro, usar ali, às vezes usar um colírio lubrificante, tomar muito suco de cenoura, pessoal, isso infelizmente não funciona para esse tipo de patologia, você pode tomar o suco que for, você pode ingerir cenoura o dia inteiro, eu pingar lubrificante o dia inteiro, que isso não vai resolver. Não tem evidência nenhuma na literatura, de que isso faça o pterígio, que é esse tecido que cresce em direção ao olho, ele involuir, ele voltar ao normal. Portanto, o único tratamento que a gente tem, cientificamente comprovado, que resolve, é a cirurgia. Ai doutor, tenho tanto medo de cirurgia, vai doer. Gente, esse tipo de cirurgia, é um tipo de cirurgia muito rápida, muito comum e muito realizado em todo o mundo, principalmente no Brasil. A gente não entra dentro do olho, uma cirurgia de superfície ocular, na qual a gente retira o pterígio, que é o que vocês chamam de raspagem do pterígio, a gente de fato raspa ali a córnea, tira esse tecido, e ai a gente abre um outro buraquinho no olho, e ai a gente acaba tirando o tecido de outra parte do olho, para colocar no lugar do pterígio, para impedir que esse pterígio cresça novamente em direção à córnea, que é a menina dos olhos, a pupila, que é a menina dos olhos de todo mundo. Geralmente, esses pacientes são submetidos a ponto, às vezes 3, 4 pontinhos, o paciente não sente dor, fica movimentando o olho, a cirurgia toda, ou então, o paciente pode ser submetido a uma cola, ao invés dos pontos. Geralmente, o paciente que é operado pelo SUS, ele é submetido aos pontos. Se o paciente que é operado no particular, no plano de saúde, ele é submetido a essa cola, que traz mais conforto para o paciente, traz mais conforto para o cirurgião, principalmente um pós-operatório mais tranquilo, mas as duas técnicas são técnicas excelentes, e nas duas técnicas, é importante a gente ressaltar, já que a gente está tentando levar aqui o máximo de medicina baseada em evidência, medicina que realmente funciona, há casos que esse pterígio, ele pode recidivar, ou seja, tanto com pontos, quanto com cola, dependendo da técnica cirúrgica, que o cirurgião escolher, que existem várias técnicas cirúrgicas, há a recidiva, há a chance de recidiva desse pterígio, anos depois, principalmente se o pterígio acometer pacientes mais jovens. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se vocês aprenderam alguma coisa com o vídeo, eu peço para vocês se inscreverem no canal, compartilharem o máximo possível o vídeo, com outras pessoas, para que esse vídeo chegue naquelas pessoas, que realmente precisam ver o vídeo, porque vendo o vídeo, elas vão procurar um oftalmologista, elas vão ter o conhecimento, de que o tratamento definitivo, para essa doença, é a cirurgia, e tem muita gente hoje, que infelizmente, às vezes você não sabe, mas que está achando, que colírio, que suco, vai resolver esse problema, e não vai. E se essa pessoa continuar pensando assim, ela pode acabar, infelizmente, tendo uma baixa divisão, tão importante, tão importante, tão importante, que essa pessoa, pode acabar ficando cega. Então, se inscreva no canal, vamos para mais vídeos, vamos aprender mais, sobre saúde ocular, vamos disseminar, o máximo possível, de saúde ocular, para todos, pessoal.